Ok, gente, gravando oficialmente aí, né? Vamos lá. Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma sessão de compreensão de texto, né? Lembrando, aqui que a gente está bem combinado, uma parte gramática, outra parte de texto por causa do Enem, né? Beleza? Então vamos lá. Gente, é o seguinte, jogo rápido aqui. Communication. Certo? Esse texto, ele tem algumas palavrinhas que não são tão do cotidiano, tão simples assim. E aí a gente vai trabalhá-los rapidinho, mas apesar disso eu quero ver se a gente consegue chegar na resposta sem precisar, tem que saber muita coisa. Esse é sempre o processo. Então o que acontece aqui? Eu tenho aqui, primeiro parágrafo. Desde os tempos pré-históricos, o homem tem feito o quê? Ó, palavra bem básica, parecida com o português, tem transferido informação para o seu fellow, né? Bom, quem sabe o que é fellow? Beleza. Mas para quem não sabe, uma dica aqui. Às vezes a gente fica sem querer, fica sem saber uma questão, porque fica querendo saber todo o vocabulário. Ora, eu tenho a palavra homem. Beleza, Lendo? Olha o que acontece aqui, a sucenda. Eu tenho fellow. Se fellow está antes de homem, é porque fellow não passa de uma característica desse homem. Que é o adjetivo que vem antes do substantivo em inglês, né? O que é que acontece aqui? Desde os tempos pré-históricos, o homem tem transmitido informação para o homem. Ou seja, de homem para homem. Que tipo de homem é esse? O que é esse fellow? Depois a gente vê. O importante é você saber o que é o quê? Transmitindo informação de um homem para outro. Beleza? Aí o que acontece? De uma forma ou de outra. Ou seja, de uma forma ou de outra, o homem tem transferido informação. O que é que ele está falando aqui? Comunicação. A gente já viu o título aqui. Então, já dá para a gente vir para o texto ou para a questão? E aqui tem. De acordo com o texto. Desde os tempos antigos, o homem está apto ou tem sido apto a se comunicar, tem sido capaz de se comunicar tanto com animais quanto com os peers. Aí você diz, ô Eduardo, beleza, lá no Enem as questões são em português. Você coloca o inglês aqui para a gente treinar o inglês. Beleza, vocabulário, treinado, dedução, não é? Mas, então eu não vou dizer a vocês o que é peers. A gente não vai precisar. Agora, vejam bem, vamos usar só a lógica. O homem, desde o início, ele tem sido capaz de se comunicar tanto com animais quanto com peers. Bom, imagino eu que o homem ou vai se comunicar com o animal, que ele pode adestrar, por exemplo, ou ele vai se comunicar com outro ser humano. A não ser aquele pessoal que tem o negócio de dizer, eu me comunico com as plantas. Mas aí é doido. Então, o que acontece? Ou vai se comunicar com animais ou com pessoas. Então, está na cara que peers vai ter a ver com o quê? Pessoas, porque ele já está falando de animal. Aí a gente vem e procura só mais um pouquinho aqui onde fala de animal. E aqui tem, vamos ver se bate? Aqui diz o seguinte, retomando o início. O homem tem transferido, desde os tempos antigos, informação para o outro homem. De uma forma ou de outra. No início, it was done. No início, isso era feito. Isso o quê, gente? A comunicação. A transferência de informação. Ela era feita como? Através de um sample, animal, like, guttural, sound. Aí, pronto. Aí lá vem isso tudo aqui. E aí, Noemi, olha só. Isso tudo aqui, sound. Isso tudo aqui que está antes está se referindo a sound. Então, vai ser o quê? Um tipo de som. Então, o que é que ele diz? Antigamente, isso era feito através de um som com estas características. Então, eu não vou dizer tudo isso agora. Por quê? Porque a ideia é a gente tentar resolver com pouco vocabulário. Então, só sei uma coisa. Esse som tem a ver com animal. Compreenderam? O que é que acontece, então, aqui? Desde os tempos antigos, o homem é capaz de se comunicar tanto com os animais quanto com os seus iguais, digamos assim. Gente, o que está falando de animal aqui era só o tempo de som que eles usavam para se comunicarem com quem? Com outros homens. Então, não pode ser essa. Aí vem a letra B. Se até os animais são capazes de se comunicar, imagina os humanos. A gente já lê o que fala de animal, não tem nada a ver com eles se comunicarem. Aí a letra C. De uma forma ou de outra, o homem pré-histórico era capaz de se comunicar com os seus peers, que a gente já viu aqui. De uma forma ou de outra, ele era capaz de se comunicar com os seus o quê? Com outro homem. Então, com os seus semelhantes. Aí vocês já podem saber o que é peers. Semelhantes, iguais, colegas, certo? Por exemplo, é muito comum ter peer pressure. Quando você sofre pressão, bullying. Pressão dos colegas para você fazer alguma coisa. Vai lendo, lendo. Vai lá, vai lá, fala com a menina. Ou então vai lá, briga com o cara. Isso é peer pressure, certo? Não é muito comum você dizer friend pressure. Friend pressure é estranho. Peer pressure. Então, o que acontece aqui? Desde os tempos antigos, o homem tem transferido informação para outro homem, de uma forma ou de outra. É o que está dizendo aqui. De uma maneira ou de outro, o homem pré-histórico se comunicava com os seus peers. Letra C. E aí eu já vou deixar de vermelho aqui. Ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Pronto. Até agora, imagino que ninguém tenha dúvida, né? Vamos lá. Você pode concluir a partir do texto que... Olha essa daqui, ó. Depois de uma forma rudimentar... O que é uma forma rudimentar? Uma coisa arcaica, grosseira, sem muitos detalhes. Então, depois de uma forma rudimentar de comunicação, o passo seguinte foi o speech. Ou seja, depois de uma forma muito antiquada, primitiva de comunicação, qual foi a próxima maneira de se comunicar? Foi o speech. Aí você diz. E o que é speech? Gente, aí vamos aqui. Você precisaria saber o que era speech. Porque você sabe o seguinte. Que no início, o som era um som que tem a ver com o quê? Com o animal. Certo? Beleza? Um som que tem a ver com o animal é o quê, gente? A gente conhece. É o grunhido. Certo? Aquela coisa... Né? É... Min... 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 Enfim, vocês sabem. Aquela voz, assim, cultural, né? E depois eu digo mais um pouquinho. Aí diz assim. Later came speech. Depois veio o tal do speech. Então eu posso morrer sem saber o que é speech. Porque eu já sei de uma coisa. Depois de um som rudimentar desse aqui, um som que tem a ver com animal, ou seja, não é uma coisa sofisticada. Logo depois veio o quê? Speech. Então você já consegue marcar a letra A. Entendeu, Ruth? Sem procurar mais nada. Entenderam aí, gente? Beleza? Vamos lá. Terceiro texto aí. Dá uma lidazinha aí, gente. Vou dar um minuto aí para vocês lerem. Tem um vocabularizinho aqui, ó. Sim, depois eu volto naquele texto para destrinchar algumas palavras, viu? Tchau. 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 Um minuto. Vamos lá. Noemi, estás por aí, Noemi? Noemi, estás por aí, é uma pergunta retórica, tá? Sabemos que você está. Nos ajude aqui, por favor. Tá com o microfone, Noemi? Tu tá com o microfone aí? Tá, beleza. Então, você vai me dizer a resposta que você acha que é aqui no chat, certo? Eu vou deixar a tela já aqui, para não ficar... A tela está travada. Espera aí, tá. Só um minuto. Eu fui aqui, eu vim aqui. Bom, eu voltei para incluir de novo aqui o compartilhamento de tela. Como é que está aí? Diga aí. Como é que está agora, gente? Ah, beleza. Pronto. Não sei o que foi que houve, não, mas vamos lá. Concertamos. Pronto. Beleza, Noemi? Vamos lá. O que você não pode retirar do texto? O que é que você não pode retirar do texto? Veja. Você deve deitar e levantar cedo. A única coisa que eu quero que vocês procurem aqui é o quê? A parte que fala sobre dormir. Então, você vai lendo aqui rapidinho, e você... Opa, achou aquilo. Ele pergunta o quê? Você não está comendo ou dormindo adequadamente? Aí você pensa, ah, então pronto. Então, o que é que não se pode retirar do texto? Não, essa parte pode retirar do texto ou não. Que você não pode retirar do texto. Essa parte pode ou não. Você deve deitar e levantar cedo. Ou seja, essa informação tem no texto. Se tiver no texto, você não pode retirar dela do texto. Certo? É uma informação que é essencial. O que acontece aqui na letra B? Devemos comer com moderação. Aqui está falando aqui sobre comer accordingly. Ou seja, de acordo com o normal, com moderação. Aí você tem, deve se dormir adequadamente. É importante nos preocuparmos com a saúde? Ou você não deve ter preocupações excessivas? E aí? Qual seria? Noemi, como você está sendo a primeira, se você quiser compartilhar a resposta com o Neno, não tem problema. Ele pode responder a primeira. Você decide aí. Eu acho, Leandro, que Noemi topou. Então, é com você. Manda ver aí. Tem que responder essa questão 3, né? Isso. O que você não pode retirar do texto? O que você não pode absorver do texto aí? Que informação está falsa? Essa é a pergunta. Pronto. E aí você tem dicas, né? Por exemplo, sobre deitar, sobre dormir. Temos duas aqui. Está vendo? Aqui, dormir e deitar. Tem a V, né? Comer com moderação. Por exemplo, a letra B. Letra A. Letra E. Letra E. Você não deve ter preocupações excessivas. Bom, então basicamente ele quer a falsa. Se esta informação estiver no texto, então, no caso, não é ela. Certo? Então, a letra E diz o seguinte. Você não deve ter preocupações excessivas. Onde você achou isso? Aliás, onde foi que você achou o contrário disso, para dizer que está falsa, ou onde você achou outra, para poder dizer que era essa aí? Porque se você achou outra... No terceiro parágrafo. Essa é a falsa, né? O terceiro? Não, essa é a falsa. No terceiro parágrafo diz o contrário disso. Então, vai. Espera aí. Aqui, vamos lá. Pega aí, vai aí. Se você está cuidando da sua vida, parabéns. Mas se você está fumando, lembrando de um jeito, cigarettes, é o quê? Cigarros. Cigars, charutos. Ou pipes. Pipe pode ser cano, e pode ser cachimbo, certo? Cachimbo. É, aqui é cachimbo, no caso. Certo? Para vocês terem uma ideia de como o inglês tem essa fraqueza no vocabulário. Você não chama o nome cachimbo, você chama cano, em inglês. Tu fuma o quê? Cigarro, charuto? Não, eu fumo cano. É assim que eles falam. Certo? Mas vamos lá. Se você está cuidando da sua vida, beleza. Mas se você está fumando essas coisas aqui, ou fazendo uso de drogas como pot, pot é o quê? Vocês sabem? Maconha. Cocaine, or crack. Bom, aí crack. Lembrando que o crack lá para eles é outra coisa, certo? Bebendo bebidas alcoólicas em excesso, comendo muito e dormindo tarde, mais sympathize. Deixa essa palavra para o final. Você já sabe que é uma palavra ruim, né? Se você está fazendo isso, então, com certeza, essa palavra aqui é uma palavra de lamentação. Beleza? Olha o que acontece aqui. Você está entrando no rol de pessoas que estão em alto risco aí. O risco reais, né? Certo? Bom, você falou que você não deve ter preocupações excessivas, e você falou que está dizendo o contrário. Como assim? Explica isso aí. porque o texto fala que tem que se cuidar, tem que comer as coisas certas. Ok. E fala de você não se preocupar excessivamente? Não. Fala. Esse é o problema. Olha aqui, olha. Você está trabalhando muito? Está se preocupando muito? Entendeu aí? Você não está se exercitando? Entendeu aqui? Então, o que acontece? Você não deve ter preocupações excessivas. Você deve ter preocupações normais, não excessivas. Então, ele pergunta, olha. Ele começa a questionar, né? Você está se preocupando muito? Está comendo adequadamente? Você está dormindo bem? Ou seja, aquele velho papo de médico, né? Ó, você está dormindo bem? Você está se preocupando muito? Ah, doutor, por que? Eu não posso me preocupar muito, não? Não. Entendeu aí? Então, essa informação, ela tem no texto, certo? Então, no caso, não é. Qual seria a letra correta? Seria a letra A. A. Deve deitar e levantar cedo. A única coisa que ele fala é de dormir adequadamente. Dizer, afirmar que você deve deitar e levantar cedo é uma coisa que mantém no texto. Agora, comer com moderação. Aqui, ó. Está vendo? Tá? Accordingly. Dormir adequadamente, ó. Sleeping accordingly. Sim, até aqui, beleza. É importante nos preocuparmos com a saúde. Sim, é o que ele diz. Se você está se preocupando... Cadê? Aqui, ó. Se você está cuidando da sua vida, congratulations. Que quer dizer o quê? Parabéns. Então, realmente, a letra A. Beleza, Lennon? Bom, Noemi. Você seria a segunda. Mas, como o Lennon respondeu errado, você escolhe se você responde ou se ele responde de novo. Veja aí. Seja justa. Aí é para me lascar, né? Espera aí. Vamos com calma. Aí é com vocês. Deixa eu ver a opinião do Noemi. Está massa. Está massa. É o Lennon. Lennon, ó. Lembrou o nome aí de cantor famoso. Vamos lá. Qual das citações abaixo não se enquadra no texto? De novo, ó. O que engana numa questão dessa é que a gente está muito acostumado, cérebro mesmo, a pensarmos em questões verdadeiras, né? É quando você diz a falsa. Aí dá meio que um... Mas é a falsa que ele quer. É a errada. Então, vamos lá. Qual das citações abaixo não se enquadra no texto? A gente já lê um pedaço do texto. Vamos ver se a gente consegue já aqui. Responder. Letra A. O Ministério da Saúde é de verde. Esse tipo de frase caberia com o texto? É isso que ele quer saber ou não. Então, eu quero errar. Cabe. Fumar pode causar diversos males? Cabe com o texto. Então, essa aqui sim, claro. Diga não às drogas. Essa aqui sim. Cabe também. Dormir é o melhor remédio? Não cabe. Não cabe. Porque mente sem corrupção, beleza. Ele está dizendo não se preocupe muito, cuide do físico, cabe. E prevenir é melhor que remediar? Sim, também é dito. Agora, não está dizendo que dormir é o melhor remédio. Apenas está citando dormir como uma das coisas que você pode fazer. Então, você acertou. Agora, você pode chamar ou você mesmo ou Noemi para responder. Você escolhe. Noemi, né? Claro. Eu não imaginei que você fosse chamá-la, não. Então, vamos lá. Noemi. Noemi. As frases My congratulations e my sympathies poderiam ser usadas respectivamente nas seguintes ocasiões. Bom, congratulations, Noemi. Todo mundo sabe, você sabe também que quer dizer o quê? Parabéns, né? Parabéns generalizado. Certo? Se é parabéns generalizado, bom, aí você vai ver, né? Se caberia Natal, um casamento, um ano novo. Bom, formatura e aniversário. Se você pensa de forma generalizada, Noemi, você vai dizer, Eduardo, então aqui caberia tecnicamente tudo. Por quê? Porque, tecnicamente, tá? Deixa eu deixar bem claro uma coisa. Tecnicamente quer dizer o quê? Gramaticamente, papel da letra, de forma que não é questão de costume, mas questão técnica. É porque é para qualquer evento, mas é claro que naturalmente quando é no Natal, você diz o quê? Feliz Natal. Aí quando é no casamento, aí sim, você pode dizer diretamente a palavra parabéns, né? Ano novo, geralmente você vai dizer ano novo, feliz ano novo, você não vai dizer parabéns, entendeu? Então, tecnicamente, congratulations serve para qualquer tipo de parabéns, porém, você não vai sair dizendo no ano novo, parabéns, como se fosse um feito daquela pessoa. Então, você já pode cortar essa, você já pode cortar Natal, aí formatura, eita, se formou, pode ser, e aniversário pode ser. Sabe por que aniversário pode ser? Porque a gente aprende muito, Assucena, que congratulations é para todas as coisas, mas que birthday, happy birthday é para aniversário. Happy birthday é o normal para aniversário, porque em inglês você fala feliz dia do nascimento para você, certo? Porém, porém, você pode estar também tendo aniversário de casamento, por exemplo. então você não vai dizer happy birthday, certo? Beleza? Então, Assucena, diante disso a gente já tirou um bocado aí. O que você acha que é? Que letra? Letra E. Aniversário e velório. Aí, vamos lá, vocês já sabiam que isso aqui era uma negativa, uma palavra negativa, né? Por quê? Se você está se drogando, está bebendo muito, mas sempre tem isso. Aí você vai dizer minhas simpatias? Não. Meus pésames. Certo? Deixa eu até marcar logo aqui. Meus pésames. E aqui. Pronto. Vamos lá. Monarquias. Gente, já vamos pensando assim no tema. Monarquia. Que é que vocês conhecem de monarquia, certo? Então, aqui já dá para a gente olhar rapidinho aí. Vocês têm um minuto de novo. Um minuto que é só para olhar o básico. Vai lá. E a gente vai voltando no texto. E aí vai lá. vai lá. Ok? Vamos lá. Olha o que ele diz aqui. Eu nem voltei naquele texto, no final eu volto. There are still some monarchies all over the world. Ainda há o quê, Lennon? Ainda há o quê? Some. Algumas monarquias ao redor do mundo. However, entretanto, not so many as there were in the distant past. Não tantas quanto havia no passado o quê? Distante. Certo? Aí aqui ele vai dizer o quê? Em uma monarquia existe esse tal de sovereign. Vê aqui? Certo? O que é isso aqui? Aí você não sabe o que é? Aí vem como um rei, uma rainha. Então ele diz, numa monarquia existe um sovereign. O que é um sovereign? É isso aqui. É um rei. É um rei, uma rainha, é um imperador, uma imperatriz. Resumindo, monarquia. Então você entendeu por tabela aqui o que seria sovereign. Se você não sabe em português ainda decifrar, mas você já sabe o quê? É um rei, é uma rainha, ou seja, um soberano. Certo? Mas não precisaria traduzir exatamente com essa palavra. A gente já leu aqui quase metade do texto. Então vamos tentar resolver logo? Ó, a gente vai considerar que seria introdução. Marca alternativa correta de acordo com o texto. Ainda há muitas monarquias no mundo? Gente, ele disse aqui, ainda há algumas, mas não tantas quanto tem no passado distante. Certo? Há diferenças entre monarcas e soberanos? Não. O que a gente já viu. Há um soberano, que é uma rainha, um rei, uma rainha, um imperador, uma imperatriz. Resumindo tudo, um monarca. Ou seja, monarca, que é tudo isso, é a mesma coisa de soberano. Então não há diferença. Certo? O monarca é um dos reis da monarquia. Até o conhecimento de vocês já ajuda, né? Antigamente havia muito mais monarquias. Óbvio. É o que ele diz aqui. Então morreu aqui. Ainda há. Não tantas quanto no passado. Então, letra D. Certo? Noemi, você quer que quem responda a próxima? Eu respondo umas, vocês outras. Arnóbio? O Arnóbio, eu não falei com você hoje, você chegou depois, né? Você está bem? Masa. Filé, vamos lá. Ó, Arnóbio, então é com você. Segundo texto, na maioria das monarquias modernas, o rei reina. Ó, gente, lembrando, o conhecimento prévio ajuda muito. Não a você simplesmente marcar, mas você deduzir e conferir no texto. Beleza? Por exemplo, aqui diz, o rei reina, mas não governa. Ora, na maioria das monarquias modernas, a gente sabe como funciona uma monarquia. A rainha da Inglaterra, ela manda sim ou não, Arnóbio? Só me diz isso. Ok, ela não governa, né? Exatamente. O que acontece? Ela é figurativa, ela reina, ou seja, ela faz o papel de rei, mas ela não governa. Porque governa quem? Primeiro-ministro, certo? Então, o que acontece aqui? Essa aqui está parecendo com uma realidade, certo? Arnóbio já está achando que é a A. Bom, aí quando a gente vem aqui no texto, olha o que diz, ó. Havia um tempo em que as monarquias eram absolutas. Hoje em dia, elas são limitadas por uma constituição. Isto é, o rei ou rainha, eles são soberanos, mas o parlamento é que é responsável pelo governo real. Então, não tem mais sombra de dúvidas, né? O rei reina, mas ele não governa. Entendeu? Por desencargo de consciência, você tem aqui, ó. O monarca é absoluto? Não, porque ele não mandava. Ele não manda, né? O rei reina e governa? Não. O monarca atribui... Ah, essa aqui é Arnóbio. Estou me referindo a Arnóbio, gente, mas é para todo mundo. O monarca atribui o governo ao parlamento. Tem gente que marca essa, porque pensa assim. Ah, então está certo. O monarca, que é o quê? O rei, a rainha, ele atribui o governo ao parlamento? Não, ele não atribui nada, porque ele não manda. Então, não é ele que atribui isso. Primeiro-ministro, eu não quero mandar, não. Você é quem vai mandar, certo? Não. Quem manda já é o primeiro-ministro. Então, não poderia ser letra dele. Beleza? Aí, o texto informa que... Quem foi que não falou nada ainda, hein? O texto informa que... Essa aqui eu vou responder para vocês. A República da Irlanda faz parte do Reino Unido. O Reino Unido é formado por quatro países. E aí, apareceu o nome Águida aí, mas não está aparecendo aqui no Bate-Papo. É porque ela entrou? Foi o quê? Só apareceu a novela aí. Ó, o Reino Unido é formado por quatro países. Gente, para não perder tempo, eu já vou dar uma orientação aqui para vocês. Não vou nem ler todas as outras. Mas assim, quando você tiver uma questão que realmente você tem que ir muito no texto, é melhor que você pegue aquela que for mais óbvia, mais fácil de você entender. E de você, claro, buscar. Porque, por exemplo, a República da Irlanda faz parte do Reino Unido, você teria que olhar. A Galia faz parte do Reino Unido, você teria que olhar. A não ser que você já saiba, né? Claro. Mas quando você pega uma questão como essa aqui, que tem essa letra aqui, ó. O Reino Unido é formado por quatro países, número. Número é muito mais fácil de encontrar. O que é que acontece aqui? Ó. Ele vai mostrar aqui, ó. Uma das monarquias mais famosas e antigas do mundo é o quê? O Reino Unido, da Grã-Bretanha. E da Irlanda, né? Da parte norte da Irlanda. Os países, ó, do Reino Unido são Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Ou, chamada também de Austria, que era mais antigamente, né? O que acontece aqui? Aqui ele tá deixando bem claro que o Reino Unido é formado por esses quatro países. Então, ó, matematicamente não tem como você se perder. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Samiri? Samiri, tudo bem com você? Vamos responder um aqui? Ó, Samiri, essa aqui é pra tu. Se pronuncie logo aí, viu? Pra eu perguntar aqui e você não tá aí. De acordo com o texto, podemos deduzir que os britânicos criticam o Império. Apesar da tradição milenar, os britânicos são criticados. O sistema monárquico não conta com a aprovação total dos britânicos. A crítica aos imperialistas britânicos. Gente, a maioria aqui falou de crítica. Até a crítica ao povo britânico é milenar. Vamos pra onde tem crítica? Aqui, ó. Cadê a Samiri, hein? Lênus, Samiri não respondeu a você, viu? Vamos lá. Olha só. Entre os britânicos existe crítica em relação ao Império. Certo? Então, tá falando aqui exatamente a parte de crítica. Bom, os britânicos criticam o Império sem poupar, inclusive, a tradição. Vamos ver o que é que ele fala de tradição aqui? O que ele fala em tradição? Olha o que ele diz, ó. Entre os britânicos existe crítica em relação ao Império. Mas até isso faz parte da tradição milenar. Ou seja, até ele criticar o Império faz parte da tradição. Então, os britânicos criticam o Império sem poupar a tradição? Não. Não tem essa ligação. Até isso faz parte da tradição. Aí, letra B. Apesar da tradição milenar, os britânicos... Cadê tu, Lênus? Os britânicos são criticados pelo seu governo. Essa aqui é uma pegadinha. Por quê? Apesar da tradição, os britânicos que são criticados pelo seu governo não é apesar da tradição. Mas a pessoa pode confundir. Até isso, inclusive, que seria a melhor palavra, faz parte da tradição. Mas o auge não está aí. Está aqui, ó. Os britânicos são criticados pelo seu governo? Não são os britânicos. Eles criticam o Império, o sistema. Aí, vamos lá. O sistema monárquico não conta com a aprovação total dos britânicos. Letra B. A crítica aos imperialistas britânicos faz parte da tradição. Não é aos imperialistas, é ao Império. Até a crítica ao povo milenar... Até a crítica ao povo britânico é milenar. Não é ao povo. Então, só sobrou realmente letra C. Nem todo mundo aprova. Por quê? Porque existe crítica. Então, o que ele diz aqui? Entre os britânicos existe alguma crítica. Alguns criticam, outros não. Lênus, cadê tu, Lênus? Aqui. Nem respondeu, né? Enrolou. Cadê? Deixa eu estar aqui. Desculpa. A tua é a última. Ou você ou a Asucena. Escolha. Certo. Eu gosto porque vocês, assim, por amizade, vocês detonam os outros, né? Asucena? Onde está você, Asucena? Vamos lá. As palavras... Even... Tem mais gente na aula. Tem, mas é porque um monte de gente já respondeu. Vamos lá. Asucena, você escolhe. Ou você responde, ou você repassa. Para Renan. Como é aí? Eita, pronto. Renan já se pronunciou. Asucena, não precisa nem dizer repasso. Ele já se adiantou aqui. Even this. Sublinhado no texto. Refere-se aqui. Gente, ele está aqui. Renan. Entre os britânicos, existe alguma crítica ainda, em relação ao Império. Mas, inundês faz parte da tradução milenar. Mas o quê? Até isso faz parte da tradução milenar. Até isso o quê? E aí, Renan? E aí, Renan?